Quando ouvimos falar sobre as pessoas mais ricas do mundo, logo vem à nossa mente bilionários como Bernard Arnault, Elon Musk e Jeff Bezos. Mas quem seria a mulher mais rica do mundo? Hoje, a mulher considerada a mais rica do planeta e que ocupa o 12º lugar no ranking mundial é Françoise Betancourt Meyers, herdeira da L'Oréal Paris. Mas antes de falarmos sobre a vida e trajetória de Meyers, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Meu nome é Márcia, seja bem-vindo ao canal Gênio Empreendedor. Françoise Betancourt Meyers é uma empresária executiva, escritora, filantropa e pianista. Nasceu em Paris, na França, em 10 de julho de 1953. Herdeira e presidente do Conselho de Administração da L'Oréal Paris, uma das maiores empresas de cosméticos e beleza do mundo. Filha de Liliane Betancourt, considerada a mulher mais rica da França na época, e de André Betancourt, político e empresário. Após a morte de sua mãe em 2017, com 94 anos de idade, a fortuna de Meyers triplicou devido aos investimentos de sua holding familiar, a Titi Anvest, da qual ela é presidente do Conselho de Administração e a alta valorização da L'Oréal na Bolsa de Valores. Hoje é considerada a mulher mais rica da França e uma das mulheres mais ricas do mundo, estando por muitas vezes em primeiro lugar. Além de todos esses cargos de negócios, ela também é uma escritora de sucesso, pois já publicou vários livros sobre mitologia grega, relações judaico-cristã, assim como livros sobre o judaísmo, estudos bíblicos católicos e livros infantis. Entre seus livros estão Audição para Leigos, Um Olhar para a Bíblia e Os Deuses Gregos, Genealogia. Casou-se com Jean-Pierre Meyers, professor de filosofia e estudioso da literatura hebraica, neto de Robert Meyers, um rabino morto no campo de concentração de Auschwitz. Seus filhos, John Victor e Nicolas Meyers, foram criados como judeus. Hoje, seus filhos fazem parte do Conselho Executivo da L'Oréal. Seu casamento trouxe certo desconforto à família, pois seu avô, Eugène Choueler, fundador da L'Oréal, foi julgado por ter colaborado com o governo nazista e financiado o grupo antissemita La Cagula. Um violento grupo fascista francês, além de apoio financeiro, ele fazia reuniões para esse grupo na sede da L'Oréal. Choueler era químico e desenvolveu um produto inovador na época, uma fórmula de tintura de cabelo que chamou de L'Oréal, além de outros produtos desenvolvidos por ele. A L'Oréal é uma multinacional francesa, com sede em Cliche, na França, fundada em 1909. A empresa de cosméticos é especializada em produtos para cabelos, como xampus e colorações, e também em perfumes, protetores solares e produtos dermatológicos. Atua em cerca de 130 países, entre eles, Estados Unidos, França, China, Alemanha e o Brasil. Hoje, a família Betancourt possui a maioria das ações da L'Oréal Paris, cerca de 33,31%, seguida da Nestlé, que é detentora de cerca de 23,12%, empresa na qual Meyers também é uma das maiores acionistas. Em 2018, após a morte de Liliane Betancourt, a fortuna de Françoise Betancourt Meyers foi avaliada em cerca de 42,2 bilhões de dólares. Em 2019, subiu para 49,3 bilhões. No ano de 2020, 48,9 bilhões. 2021, salta para 73,6 bilhões de dólares e em 2022, ela encerra o ano com 74,8 bilhões, chegando em fevereiro de 2023 a 80,9 bilhões de dólares, dando a ela o 12º lugar no ranking mundial dos mais ricos e o primeiro lugar como a mulher mais rica do mundo. A família possui também a Fundação Betancourt-Schweller, criada em 1987, uma fundação que valoriza homens e mulheres em projetos que envolvem ciências da vida, artes e solidariedade. Um dos grandes projetos de filantropia tem sido a ajuda na restauração da Catedral de Notre Dame, que sofreu com um incêndio em abril de 2019. A L'Oreal e a família Betancourt doaram cerca de 226 milhões de dólares para essa causa. Também desenvolve projetos de habitação para mulheres em dificuldades, assim como apoia a Associação para a Promoção da Igualdade na Escola, que luta contra o analfabetismo e promove o sucesso de todos no ambiente escolar. Muitos de seus recursos também se voltam a pesquisas de investigação para a cura da AIDS e outras doenças. Entre tantas áreas que recebem investimentos através da fundação, estão artesanato, cinematografia, combate à sida na África, tecnologia, laboratórios de física, química e biologia, projetos de inclusão social, corais, artes, pesquisas de combate à COVID. Em resumo, a fundação Betancourt-Echouelaire é considerada utilidade pública na França, devido às suas inúmeras contribuições ao desenvolvimento, não só da França, mas de todo o mundo. Ao criar a fundação, Liliane Betancourt disse, Quando você recebeu muito, você tem que amar doar. Desta forma, devolvemos livremente à sociedade uma parte do que recebemos. Françoise Betancourt-Meyers também fundou, junto com seu marido, a Fundação Pourriu-Odicium, que ajuda crianças surdas a comprar seus aparelhos auditivos e ajuda no tratamento médico de familiares carentes que convivem com a surdez. Essa foi a história de Françoise Betancourt-Meyers, que apesar de ter nascido em um berço de ouro, estudou e trabalhou, seguindo seus próprios princípios e interesses, criando uma carreira sólida e bem-sucedida, e mesmo com toda sua riqueza, mantém-se uma pessoa discreta em sua vida pessoal e profissional. E após herdar um império já consolidado, hoje é considerada a mulher mais rica do mundo. Obrigada por assistir até o final. Se inscreva no nosso canal e deixe o seu comentário, que é muito importante. E até o próximo vídeo, Gênio Empreendedor. E até o próximo vídeo, Gênio Empreendedor.